Oi, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal e hoje é mais um tutorial. Tem um vídeo no meu canal onde eu ensino como fazer um cabelo cacheado e eu decidi especificar aquele vídeo só em cabelo cacheado porque é um pouquinho mais complexo o processo e além de que fica lindo mas então eu tava devendo um vídeo falando sobre cabelo em geral e esse é o vídeo que eu vou ensinar pra vocês como que eu faço o cabelo. Lembrando que todos os meus vídeos de tutoriais aqui no meu canal eles são bem universais, eu não faço um vídeo querendo explicar um tipo de nariz ou um tipo de boca, um tipo de cabelo. Eu tento fazer de uma forma universal pra que você possa criar o seu próprio personagem pra que você possa criar seu próprio... você conseguir desenhar aquilo que realmente você quer desenhar. É importante falar que nenhum cabelo é exatamente igual a um outro, sabe? Todo mundo tem as suas particularidades, assim como as frições do rosto. O cabelo também faz parte disso. O cabelo, assim como a sobrancelha, são coisas muito importantes pra fisionomia da pessoa. Então se você tá querendo desenhar alguém que exista, né? Que seja uma pessoa do planeta Terra e você quer representar essa pessoa você precisa prestar muita atenção na sobrancelha, como eu já disse e também no cabelo porque são coisas que fazem muito parte da fisionomia. É importante a gente saber que existe o cabelo liso, o cabelo cacheado, o cabelo ondulado o cabelo crespo, o crespo, o afro, existem muitos tipos de cabelo pra todos eles você vai precisar ter uma certa observação. Pra desenhar a gente precisa ser observador. Porque você precisa ter visualmente a imagem de algo que você quer representar. Então isso é uma coisa bem importante pra você, tá? Saia da sua zona de conforto. Eu por muito tempo só desenhava cabelo liso, repartidinho e depois de um tempo assim, meu, tem um milhão de tipos de cabelos diferentes e eu quero tentar fazer coisas diferentes. E eu sugiro você fazer isso porque a diversidade é a melhor coisa pra gente trazer pro nosso desenho, sabe? Porque a diversidade é uma coisa ótima pra gente trazer pro desenho. Então traga a diversidade pro seu desenho, sabe? Façam pessoas que tenham cabelo ondulado, cabelo crespo, cabelo liso, de tudo. E independente de qual tipo de cabelo que você for desenhar, as dicas que eu vou dar aqui vão te ajudar muito. Bom, se você quer saber como que eu desenho cabelo e quer aprender tudo que eu posso te ensinar aqui nesse vídeo, vem comigo. Eu já deixei desenhado dois modelinhos aqui pra gente e eu desenho um rosto feminino e um rosto masculino pra mostrar a diferença dos dois. A diferença, na verdade, dos dois tá na nossa cultura, né? Que a gente tem, geralmente, que o homem tem o cabelo mais curto e a mulher tem o cabelo mais comprido. Só que a gente não vai falar disso porque isso é meio generalizado e não é assim que as coisas funcionam e como devem funcionar. Não deve ser uma regra. Então, mas existem algumas diferenças, sim, que não são essas. Além dessas, que geralmente não sempre definem um cabelo feminino e um cabelo masculino, certo? E as duas coisas foi até... eu já até tinha explicado no outro vídeo que foi como desenhando o rosto. Inclusive, esses dois rostos aqui eu desenhei com a técnica que eu ensinei naquele vídeo que eu vou deixar aqui em cima pra vocês. Mas, basicamente, as diferenças mais marcantes entre o feminino e o masculino no cabelo em si. Tirando o fato de que alguns homens são calvos e isso acaba virando uma característica bem masculina. mas é a testa, né? Porque a testa feminina, geralmente, ela é mais... ela costuma ser mais arredondada aqui, ó. Ó, onde nasce o cabelo. Então, um rosto feminino, geralmente, essa parte é mais arredondada. E o rosto masculino, ele é mais quadrado aqui, ó. Ó. Tem essa marca mais quadrada. Geralmente, tem essas entradas aqui, porque é bem comum no rosto masculino. E essas são as duas grandes diferenças, sabe? A mulher é mais arredondada e do homem é mais quadrado. Pronto, essas são as duas únicas diferenças que eu vou ressaltar pra vocês nessa situação de cabelo. Antes de a gente botar cabelo neles, eu vou dar algumas dicas de como fazer o cabelo, as mechas em si. Eu, quando desenho um cabelo, eu gosto de desenhar através de mechas grandes. Eu não faço fio por fio. E, geralmente, o cabelo, ele não é uma coisa reta, sabe? Uma mecha não é, assim, reta, sabe? Geralmente, o cabelo, ele tem um movimento. Mesmo que o cabelo for liso, ele tem um movimento, uma coisa, assim, que lembra bastante, assim, o vento. Por mais liso que for, ele não vai ser totalmente liso. Então, você sempre tem que estar começando, assim, ó. Você tem que estar sempre fazendo em ondas, sabe? Isso aqui é uma ideia de cabelo liso, no caso, uma mecha. Pra cabelos ondulados, que tem um pouco, assim, quase forma um cacho, eu gosto de fazer, assim, ó. Eu sempre faço uma mecha, ó, como eu disse, nada muito reto. E aqui eu já desço outra, ó. Ó. Isso dá a sensação de que o cabelo tá vindo e tá fazendo uma curva ali, que é quase um cacho. E, assim, você pode fazer vários, vários, várias ondulações no cabelo, ó. Olha como já aparece um cabelo mais ondulado. E, por mecha e mecha, eu vou fazendo o cabelo. O meu canal tem, também, um vídeo específico sobre cabelo cacheado. E, basicamente, segue a mesma característica, que é a ideia de que o cabelo pareça uma fita, sabe? Tenta imaginar, quando você tá esboçando o seu desenho, que pareça uma fita. E não cabelo, tipo assim, fio por fio em si. Mas, sim, algo mais que lembre uma fita. Porque a textura do cabelo a gente vai colocar depois. Vou dar uma dica aqui pra vocês, mas eu vou ensinar mais pra frente como realmente a gente faz isso. Mas, é lembrando que o cabelo, ele é, geralmente, ele é brilhoso. E, então, a gente tem que sempre lembrar de deixar a claridade dele no meio. Então, o cabelo é uma coisa que eu sempre começo... Eu pinto uma cor clara por cima. Vou dar um exemplo aqui, ó. O cabelo, geralmente, eu pinto uma cor clara, a mais clara do tom do cabelo que eu vou escolher. Por exemplo, aqui eu tô usando o T1, da Fabio Castel. Esse aqui é o marrom da Color Peps, mas pode ser qualquer marrom. E, basicamente, depois eu venho com o escuro, começando das extremidades, ó. E, assim, eu vou juntando os dois ali no meio. Mas, sem juntar completamente, porque eu quero deixar essa área aqui mais clara. Porque o meio a gente sempre deixa mais claro pra dar a ideia de que está iluminado. Deixa eu pegar uma cor mais escura. Ó. Escuro nas extremidades e vai juntando com o meio. Assim, basicamente, é como eu vou fazendo o desenho. E a dica que eu dou pra quando você for fazer um personagem, alguma coisa, é ver bastante referência, gente. Porque não adianta. Desenhar você precisa de referência. A gente só desenha aquilo que a gente conhece. A não ser que você esteja fazendo algo abstrato. Ou que esteja tentando fazer algo que não seja humano, natural do planeta Terra. Por nada, a gente só desenha o que a gente conhece. Então, assim, você precisa olhar bastante as diferenças de tipo de cabelo que você quer desenhar e tentar reproduzir no seu personagem. Agora que você já sabe dessas diferenças entre aqui e sexos, né? Essas diferenças de sexo. Eu gosto de começar, quando eu vou fazer um cabelo simples, assim, sem muita referência, eu sempre começo com um Vzinho aqui em cima. Porque isso vai ser a divisão do cabelo. E aí eu decido, eu quero um cabelo comprido, se eu quero um cabelo preso, eu venho já fazendo aqui, ó. A cabeça dela. E já faço aqui o cabelo preso. Ó. E desço aqui. Como eu digo, nunca é reto, sempre fazendo ondulações. Que lembre o movimento de um cabelo mesmo. Ó, essa aqui é a ideia de um cabelo... Ó. Sendo mais escuro nas extremidades, ó. Vocês viram, ó. Eu mantei aqui a linha da testa. Busquei referência, né? Como eu já desenho bastante, eu já sei. Mas é como eu disse, não adianta. Você só desenha o que você conhece. Então, você vai ter que buscar referências. Eu vou até dar outra ideia aqui pra vocês. Essa foi a ideia de um cabelo amarrado. Mas vamos supor que eu quero um cabelo que seja, sei lá, ondulado e assim, comprido. Eu gosto de sempre manter a repartição do cabelo aqui, ó. E descer mais aqui no meio da testa, ó. Tô de forma ondulada, ó. Pronto. Aqui eu já tenho a divisão do rosto com o cabelo. E vou fazendo ali como eu ensinei pra vocês, ó. E aí eu vou desenhando várias mechas. Lembrando de que deixar um espaço um pouco maior do que realmente o tamanho da cabeça. Mas também não exagerar pra ela não ficar parecendo uma lei nígina. E a partir dessas dicas você consegue criar vários tipos de cabelo. Se eu quisesse fazer um cabelo cacheado, vocês podem até olhar lá no outro vídeo. Eu ia transformar essas mechas em cachos, né. E aí eu ia fazendo cacho por cacho. E eu começo a fazer mecha por mecha. E vou usando essa dica que eu dei pra vocês de começar escuro na extremidade, juntando eles no meio, né. E assim a gente vai fazendo a textura do cabelo. Agora, um cabelo masculino, por exemplo. A gente também pode fazer a divisão no meio, se a gente quer fazer ele escorrido, assim, pros dois lados. Mas esse, pra mostrar algo diferente pra vocês, eu vou fazer tipo um tupete, sabe. Vale lembrar que quando a gente separa o cabelo na lateral, ele não fica um risco reto aqui. A gente tem que fazer um risco assim, ó, mais deitado. Com algum... com 45 graus, mais ou menos. Porque é a visão que a gente tem do rosto de frente. E através desse risco, a gente consegue, ó, fazer o cabelo. E eu sei fazer isso aqui, porque eu tenho uma referência. No caso, meu próprio cabelo antigamente. Ó, vou fazendo mecha, ó, as mechas que eu vou fazendo. O mesmo jeito que eu faço feminino. Então, ó, essa é a repartição aqui do lado. E é um risco com um grau aqui, de 45 graus, mais ou menos. E assim você vai desenhando, ó, as mechas. Bem definida mesmo, porque depois que você for colorir, aí sim você vai ver a grande diferença e a textura do cabelo. Como é neste desenho que eu fiz e que vocês vão ver fazendo agora, ó. Este foi um desenho que eu fiz com essa técnica. Eu fiz as mechas e depois eu colori. E quando você vê o desenho pronto, você não vê a mecha tão separada assim. Porque tudo meio que faz sentido depois de você colorir. Então, essas é as dicas que eu tenho pra dar de cabelo. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse cabelo. E eu tenho outras dicas bem interessantes pra usar o estilete. E enfim, agora eu vou mostrar pra vocês. Certo, gente. Eu vou começar com o esboço. Eu tô usando uma lapiseira. Porque eu ultimamente tô gostando de desenhar com lapiseira. Eu sempre desenho com lápis, mas eu, sei lá... Gostei de desenhar com lapiseira. Então, é isso que eu tô fazendo. Depois eu começo a desenhar mecha por mecha. E como eu disse pra vocês, a intenção é parecer que são fitas, sabe? Fitas grossas. E que parece meio estranho no esboço, mas ó. A hora que eu começo a colorir, começa a fazer sentido, sabe? Que a gente começa a dar textura pro desenho. E assim fica muito mais fácil de repartir os seus trabalhos na hora ali de fazer o cabelo em si, sabe? E como eu expliquei ali pra vocês, eu tô fazendo as extremidades mais escuras, ali os cantos. E no meio eu vou deixando mais clarinho pra dar aquela... deixar iluminado, sabe? E eu tô usando o lápis da Crilex, que foi o último lápis que eu fiz resenha aqui no canal. E eu tô gostando bastante desses lápis. Eles são bem amanteigados. Aí eu também tô usando o preto deles, que é um preto bem intenso. E o branco pra dar uma misturada ali em cima, ó. Então eu uso esses três lápis pra fazer essa cor. E depois eu tô usando um lápis da Prismacolor, que é um amarelo, assim, um amarelo clarinho. Mas pode ser qualquer amarelo claro que você tenha, eu usei esse porque era o que tava mais perto mesmo. E aí depois eu fui misturando tudo, porque a ideia é de que esse seja um cabelo castanho, que vai ficando mais claro nas pontas. E aí as cores, meu filho, você pode fazer o que você quiser com os lápis que vocês quiserem usando essa técnica. Então como eu disse, é algo assim, bem livre, assim. Você consegue fazer qualquer tipo de desenho liso, enrolado, ondulado. Usando essa técnica de colorir e essas técnicas de desenhos todas que eu ensinei. Eu já fiz metade do cabelo, você já consegue ver mais ou menos como tá ficando. E você vê que no esboço é realmente muito esquisito, não fica muito bonito, parece meio cartunizado. Mas depois, quando você passa toda a cor, você vê que realmente parece um cabelo bem realista. E essa é a ideia desse cabelo. Os outros que eu ensinei ali pra vocês são mais simples mesmo pra você aprender a desenhar qualquer tipo de cabelo. Mas esse último desenho que eu tô mostrando aqui pra vocês é especificamente um desenho mais realista. Que eu sei que bastante gente aqui, meu público do meu canal, gosta desse tipo de desenho. Eu não sou o craque, eu não sou o melhor, mas eu faço algumas coisinhas realistas. Então, o que eu puder ensinar, eu vou ensinar pra vocês. E ó, sigo fazendo do mesmo jeito. E pode parecer meio trabalhoso, mas não é. É trabalhoso quando você faz isso com cachos. Porque daí você tem que dizer cachos por cachos. Enfim, aquele vídeo que eu fiz, vocês viram como é trabalhoso. Mas fazer cabelo liso, ondulado, não é tão trabalhoso e fica bonito igual, tá? E enfim, aí estão as técnicas, as dicas pra você treinar, se divertir. Se não ficar bom de primeira, não se preocupe. Vai treinando, que eu tenho certeza que depois você vai aprender e vai ficar muito melhor. Porque é uma receita de bolo, como eu ensinei pra vocês, sabe? Não tem erro. E é basicamente isso que eu faço, sabe? Não tem nenhum segredo, nenhuma outra grande técnica por trás. É só isso. Esse é o que eu faço e eu tô ensinando pra vocês as coisas que eu aprendi sozinho. E que eu tentei aprender com o tempo, sabe? Testando, treinando. E é isso que vocês têm que fazer. Bom, já tô quase terminando. E tem mais duas coisas que eu faço que eu ainda não falei pra vocês. Eu tento pegar o lápis com a ponta mais fina que eu tenho. No caso, eu tô usando o próprio grafite ali, a lapiseira. E aí, ó, eu vou começar a fazer uns fios soltos por fora, ó. Pra dar a intenção de que tem uns fios fora da mecha. Porque é isso que realmente acontece com o nosso cabelo, né? Ele não é todo juntinho e assim dá a intenção mais realista pro desenho. E depois eu pego o estilete e faço uns fios brancos por cima, ó. E isso dá a intenção dos fios iluminados. Espero que você tenha aprendido muito com esse vídeo e que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal, de mandar pros amigos de vocês que podem desenhar, querem aprender a desenhar cabelo ou qualquer outra coisa. Porque no meu canal já temos bastante vídeo de tutorial. Tá pra vir muito mais porque eu quero cada vez aumentar mais o conteúdo do meu canal pra que novas pessoas venham e já tenha vários conteúdos pra poder absorver e aprender a desenhar junto comigo. Isso me anima muito saber que vocês estão conseguindo desenhar. Então me segue no Instagram, nos desenhos de vocês lá que eu vou adorar ver. Agora eu também tô no TikTok. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. E como sempre, continue desenhando. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti